A CIDADE NO BRASIL Bom, talvez ela cante também Seja gentil, ninguém quer uma empregada triste A mamãe finalmente mandou sua bastarda embora? Foi você que roubou ele? Tire suas roupas Rezi, minha filha Rezi Nós sabemos o que eles comem, o que bebem, quando dormem, com quem eles dormem Outra bebida Nós sabemos quem vem visitá-los Eu sou sua boa menina Mas não sabem nada de nós Quem é o estúpido aqui? Não, Gustavo, não Você vai me chamar de pai Eu poderia... Como é o sexo? Você já fez sexo? Com um homem? Acho que é suportável É mesmo Não demora muito Mostre-me E se o Gustavo for morto? Espero que o Gustavo seja convocado Eu irei para a guerra Guerra! 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 Se ele fosse um homem de verdade Ele colocaria uma bala na cabeça Será que o Gustavo vai morrer na guerra?